A CIDADE NO BRASIL 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 Oito trigramas Sessenta É, como eu pensei Desta vez, duas conseguiram Seus olhos não veem quase tudo, veem Hora de embrulhar isso Terei que demonstrar minha estima Máximo poder destrutivo O que está acontecendo? Mas como ele... O tempo todo tem liberado um fluxo constante e se cercando com ele E com esse amplo alcance Minha seda estava totalmente invisível para ele Seu jutsu, aparentemente perfeito, tem um ponto cego Então se uma das gunai atingir este ponto cego Ele não poderá reagir Tudo o que você pode fazer é correr Não importa se vai lutar ou não É inútil Ainda de bem, não é? Para mim chega Além disso, eu não vou conseguir evitar, não é mesmo? Aqui Põe o swap Ele danificou vários de meus órgãos internos Mas ainda posso me mexer Eu não posso perder Não consigo reunir nenhum chakra Mas como? O mais fraco do jogo sempre cai primeiro Foi o que você disse, não foi? Vá em frente Tente o que quiser Você não poderá impedir É tarde demais, garoto Sasuke Uchiha fugiu para a aldeia de Son Por sua própria vontade Tem alguém que pode achá-lo na escuridão E salvá-lo deste caminho Falando bobagem até o fim O resto Eu deixo para vocês Eu deixo para vocês